Música Descomar, ensalar, vamos tudo rachar Aplicar, agarrar, beliscar, segurar Cê vai rapaz, vovô rapaz Vamos tudo quebrar, vamos tudo rachar Vamos tudo quebrar, vamos tudo rachar Sendo a sorte, cidade dos orques Sendo a sorte, cidade dos orques Cê vai rapaz, vovô rapaz Sorte espreme, sorte esbate, sorte esgrim Sorte esbelo, amassar, usar marteles de ponte Cê vai rapaz, vovô rapaz Música Aqui embaixo rapaz, vovô rapaz Esses orques nojentos Música 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 Música